Hoje vamos de pavê de café. Para começar, com o fogo desligado, eu vou adicionar uma lata de leite condensado, quatro colheres de maisena, duas gemas, só as gemas, e reserva as claras, que a gente vai usar depois. Meia xícara de açúcar. Vamos mexer com o fogo desligado. Vamos só... Ó, bati. Agora, eu vou adicionar um litro de leite. Ó, vamos mexer, para incorporar o leite. E depois que incorporar, com o fogo baixo, nós vamos ir misturando, até dar o ponto de um creme grosso. Tá, incorporei agora. Agora, eu vou ligar o meu fogo. Ó, já liguei o meu fogo. Vocês coloquem em fogo baixo, e vai mexendo até engrossar. Ó, sempre mexendo. Ó, nosso creme já engrossou. Agora, vamos deixar ele esfriar. E depois que esfriar, vamos fazer a segunda etapa. O nosso recheio está esfriando. Aí, aqui, agora, eu vou bater uma clara em neve. É a clara dos dois ovos, das duas gemas, desculpa, que utilizamos no primeiro recheio. Então, vamos bater. O que que vamos fazer agora? Aqui tem as duas claras, eu bati. E o meu recheio já está morno. Então, nós vamos pegar metade daquele recheio que nós fizemos no fogo. E vamos colocar junto. Aí, ó, o restante ficou aqui na panela. E aqui, também, eu vou colocar duas colheres de sopa de café solúvel. Aqui, meu café. Aí, a marca da preferência é de vocês. Vou só dar uma incorporada aqui, pra na hora que bater com a batedeira não fazer aquela lambança. E vamos bater na batedeira. Ó. Vamos bater. Terminou que bater. Ó. E fica nessa consistência. Então, vamos reservar também. Aqui, eu tenho caputino. Eu usei esse sachê aqui, tá vendo? Cada pacotinho desse vem mais ou menos 18 gramas. Aí, o que que nós vamos fazer? Eu tenho aqui cinco colheres de sopa de achocolatado. Aquele sem açúcar, tá? E vamos misturar. Essa misturinha vai servir pra polvilhar antes de cada camada do nosso pavê. Vocês misturem bem. E reserva. Isso é leite. É o leite que vamos utilizar pra molhar as nossas bolachas. E... E aqui, eu vou usar essas bolachas que são tipo Maria, tá? É... Da outra bolacha daquela... É... Mais... Na verdade, essa é maisena. Só muda o... O formato, sabe? Então, daquela bolacha da maisena daquele pacotinho vocês vão gastar mais ou menos dois pacotes daquele que vai dar em média umas 400 gramas de biscoito. Aí, eu vou usar esse que eu tenho disponível aqui na minha cidade. Pra essa receita eu tô usando um pirex de 20 por 20, tá? Então, agora vamos pra montagem. Pra começar eu vou colocar no fundo o nosso creme branco. E... agora nós vamos colocar a bolacha umedecida no leite. terminei uma camada aqui o meu biscoito e eu venho com o nosso com o nosso recheio de café e... 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 Aquela misturinha do achocolatado com o cappuccino, pode polvilhar aqui por cima. E vamos fazer mais uma camada de biscoito. Ó, já tô terminando mais uma camada. Agora, vamos colocar o creme branco por cima das nossas bolachas. Vamos espalhar. Mais bolachas. Ó, terminei mais uma camada. Aí eu venho agora com o creme de café. Vamos espalhar aqui. Colocamos mais aquela misturinha do cappuccino com o nosso achocolatado. Mais uma camada de bolachas. Já estamos quase terminando. Ó, terminando essa última camada, vamos terminar o nosso creme branco. Nossa última camada de creme branco. Vamos espalhar. E vamos finalizar com a nossa misturinha. Ó, o pavê está pronto. Agora, vamos colocar pra gelar. E depois eu volto pra mostrar o resultado. E é isso por hoje. Vamos lá. Tchau, tchau.